E aí, beleza? Sou o Phil, mais um vídeo pra vocês, dando continuidade aí ao empenho que eu quero de fazer sempre vídeo mais frequente. Então, se você não é inscrito no canal ainda também, desce a barrinha aí, se inscreve, põe o sininho também pra receber as mensagens de novos vídeos quando eu postar e deixa o like também pra eu saber se você tá gostando disso daí, dessa nova fase, dessa nova frequência de vídeos. Então vamos pro vídeo! Quem nunca baixou e deu pelo menos alguns likes, uns dislikes aí, um app de relacionamento? Não mente pra mim, hein? A maioria já fez isso pelo menos uma vez, seja por curiosidade, carência, ou até mesmo por estar entediado e não tem nada pra fazer. É, acredita, por tédio eu já baixei pra ficar jogando as pessoas pro lado, pro outro. Bom, porque a gente vive numa correria, vive pra lá e pra cá e a gente não tem tempo de conhecer alguém, aquela coisa toda de trocar aquela ideia ao vivo, pra manter aquela conversa, ou uma convivência mesmo, né, pra poder conhecer. Mas com o celular a gente sempre tá perto, a gente tá sempre com o nosso celular do lado, não é? Que tá até escravizando demais a gente. Eu queria falar que eu não sou preconceituoso, igual muita gente é com relação a isso. Eu acho até válido. Pode dar muito certo. Todo mundo sabe, hein, várias histórias de casais que se conheceram por aplicativos, hoje são casados, são felizes, tem família. E a galera tá aderindo. Lógico que tem os mais louquinhos, tem o pessoal que quer procurar só a zoeira, mas... Eu acho legal. E se você é daqueles que baixou por curiosidade, porque pode aparecer umas pessoas legais, umas pessoas estranhas, até umas bizarras. Acredite. Eu já vi até casais procurando outras pessoas no aplicativo. Já achei até blogueira famosa que deixou ali, aquela mina que você fala, não, essa aqui eu nunca vou pegar. É verdade, você nunca vai pegar mesmo. Ela tá ali só pra se promover, pra divulgar canal, Instagram, essas coisas. Que peninha, né? Bom, se você baixou por carência, descarrega like. Manda like aí que uma hora você vai conhecer alguém, vai sair, vai trocar uma ideia, vai se divertir um pouco. Uma hora dá certo. Eu sei como é porque já passei por isso. E mesmo porque a maioria tá lá pra isso, né, cara? Salvo algumas exceções, tem um pessoal que quer ficar enrolando, perguntando, parece que quer a enciclopédia da sua vida antes de sair. Meu, você troca uma ideia, se diverte, conhece. E vai pra conhecer, pra isso que tá lá. Não tem que ficar com manual de sobrevivência pra poder conhecer alguém. E acredite se quiser, tem gente que baixa mesmo só pra se divertir, pra ficar dando risada. Eu já fiz isso, eu deleto, baixo, deleto de novo, só pra passar o tempo. No fim, sempre tem uma história legal. Eu já conheci algumas pessoas e eu não tenho o que reclamar. Algumas eu converso até hoje. Viraram amigas, isso é muito legal. Já teve sentimento envolvido também, já teve frustração. Mas no geral, pra mim, foram boas as experiências. Eu acho legal. Esses aplicativos, eles podem causar alguns momentos constrangedores também. Porque imagina, você tá lá, direita, esquerda, direita, esquerda, olhando. Quando você olha, aquela mina que namora. E daí? O que você faz? Você dá o like, dá o dislike. O que você faz? E se der match? Aí fudeu. Tem uma outra situação também, daquela mina que você sempre achou gata, que você queria pegar. E ela aparece lá. Tá aí a chance. Hoje em dia, depois de dando certo tudo isso, é quase impossível manter algum envolvimento depois disso. Tudo se deve a essa geração nossa que tá cada vez mais acelerada. Que é tudo ao mesmo tempo, não tá nem aí pra nada. E que só pensa que a curtição é o melhor caminho pra viver. A melhor forma de viver desse jeito. Que eu já falei isso em outros vídeos. As pessoas acham que curtição é eterna, que é isso que vai completar sua vida pra sempre. Eu já não acho que é bem por aí, né? A galera se perde em dinheiro, ostentação, porte físico, garrafa na mesa. O assunto principal desse vídeo que é manter conversa com pessoas até então desconhecidas via internet. Fraca de ideias e insensíveis também. Mas a verdade é que hoje a superficialidade das relações pessoais e afetivas estão aumentando e isso me assusta demais. E basta você parar pra pensar e perceber que onde quer que você vá, cadê os casais? Cadê aquela galera que fazia discurso de apoio pra relacionamento, pra namoro? Cada vez menos declarações de amor, menos casais se formando, gente casando. Pelo contrário, eu mesmo hoje, ontem, vi no Face, pessoas falando coisas mais clichês. Minha presença me basta, minha companhia me basta. Toma cuidado com isso. Lógico que você tem que se gostar, mas... Pô, todo mundo gosta de ter alguém. Talvez você tenha tido uma decepção, mas um dia você também amou, gostou, fez declaração, postou alguma coisa no Facebook, em alguma rede social. E agora você só tá decepcionado. Não se nega tanto assim, não. Fica de boa, mas não diz que não, porque de repente quando vem você acaba se contradizendo. Então, dá uma segurada. Pra mim é triste porque da minha época, quando eu tinha 18, era tudo o contrário. A galera curtia namorar. Se conhecia na escola, casava, tinha filhos. Não que eu seja muito velho, né? Mas eu posso dizer que quando eu tinha 18, que já é tempo pra caramba, com certeza não era assim. Era muito diferente do que tá acontecendo hoje, do que a gente tá vendo. E como diz uma música do Projota, pagar bebida é fácil, difícil é você apresentar pros pais. Pensa nisso. Então, para pra pensar a respeito do que você quer. Porque eu acredito que seja pouco provável que as pessoas consigam viver o resto das suas vidas sozinhas. Porque uma hora bate aquela vontade de ter uma pessoa que te dá um carinho, te dá um colo, te dá um cafuné na hora que você mais precisa. Ir no cinema, andar de mão dada, viajar. Ou subir na garupa de uma moto pra pegar a estrada e só pra tomar um café da manhã diferente. Então era isso que eu queria passar pra vocês. Seja em menas. Tenta ver o lado bom de você se relacionar também. Usa os aplicativos aí. Conta, deixa nos comentários quais as experiências de vocês. Se quiser, pode fazer um vídeo comigo também depois pra gente completar esse assunto. Falar de experiências, de histórias que aconteceram, de pessoas que vocês já ficaram, conheceram, não conheceram. Coisas estranhas. Deixa o seu like aí pra eu saber o que vocês estão curtindo. Se inscreve no canal. Põe o sininho lá pra poder ver quando chegar novos vídeos. E esse ano eu comecei ele animado. Tô muito feliz. Quero postar bastante vídeo. Quero que todo mundo assista, veja minhas mensagens que são muito sinceras, são de coração. Eu quero que as pessoas sintam-se tocadas de alguma forma pelo que eu tô tentando falar. Independente de qualquer fama, é isso que eu quero. E eu tô também com o desafio. Se eu conseguir mil inscritos, vou platinar o cabelo. Nem sei como vai ficar isso. Depois que eu lancei o desafio, eu fiquei meio receoso. Mas já prometi, então deixa o like aí, se inscreve. Valeu, fui!